Olá, meu nome é Ana Jung, eu trabalho como, sou uma representante oficial dos serviços da saúde a nível mundial pelo médico internacional. Hoje eu falarei sobre a Organização Médica Internacional foi fundada em Frankfurt em 1968 para fornecer ajuda médica de emergência e situações de desastres. Em meados da década de 70 a organização mudou seu foco para o nível político e desde então tem defendido mudanças a longo prazo nas condições de vida que geram doenças. Desde então, essa organização defende e apoia esses projetos em todo o mundo, com mais de 40 parceiros. E com isso, a gente já está direto no assunto, no cerne da questão dessa palestra. Bom, com toda certeza, a Bolsa de Frankfurt se alegrou muito mais com as novas informações sobre o acesso ao coronavírus, a vacina de coronavírus, do que outros países mais pobres. Aqui nós vemos algumas fotos que dão alguma impressão sobre Nairobi, em alguns bairros pobres. muitos aqui também temos uma outra foto de Nairobi, onde as pessoas não têm condições de comprar boas máscaras e por isso precisam improvisar. Aqui temos uma foto dos refugiados em Lesbos que tiveram que atravessar toda essa situação com coronavírus em situações precárias e não têm nenhuma previsão de quando eles de fato terão acesso às vacinas. Aqui também mais uma imagem de Beirute, de um acampamento de refugiados. Ninguém está a salvo da Covid-19 depois que todos estejam a salvo dela. Essa foi uma fala do presidente Steinmeier, aqui da Alemanha, durante o encontro da Organização Mundial da Saúde. Então, o que ele diz, repetindo a fala dele, é que ninguém estará a salvo enquanto todos não estiverem a salvo. Esta vacina, ela é um bem comum da humanidade, ela deveria ser um bem comum da humanidade. Portanto, a libertar-nos desse vírus demanda uma ação global. Mas isso tem um pequeno problema nessa situação toda, nesse contexto inteiro. Os governos, eles deveriam, de fato, garantir um acesso universal à vacina. O que acontece, é o que nós podemos ver aqui nesse gráfico, é que... Poucos países, na verdade, têm acesso à maioria, à mais de metade da vacina, das vacinas do coronavírus. Nós podemos ver que poucos países detêm mais de 50% do acesso à vacina de coronavírus potencial. Você pode ver que a Europa serão as primeiras a obter a vacina. Vou clicar aqui mais pra frente. E as nações mais pobres, entre elas muitas nações africanas, serão as últimas a receber a vacina. Desde o começo da pandemia, se começarmos a ver as decisões que as nações industriais estão muito a favor das indústrias farmacêuticas e um pouco a favor dos direitos humanos em relação às vacinas, para que todos possam obter a vacina. A organização da desigualdade é literalmente defendida contra toda a violência. Então, olhando para as disputas sobre as vacinas que virão, mostra como a crise será resolvida às custos dos desfavorecidos. Serão aumentadas as desigualdades sociais entre as pessoas. outras doenças que não podem ser mais adequadas, como HIV, AIDS, Malária e outras outras. Isso significa que terá sido um separamento do mundo entre vermelho e... ... ... ... ... Os governos da Índia e da África do Sul trabalharam juntos. Então, esse acordo entre esses países... regulam esses valores intelectuais de forma com que os países... ... ... ... ... ... ... ... ... disso, com muitas corporações internacionais, uma das empresas que pegaram essa tecnologia são empresas como a Microsoft, IBM, HP. Sobre a Microsoft eu falarei no final, mais tarde, sobre Bill Gates e a fundação dele e o que isso tem a ver tudo nesse contexto. O objetivo explícito desse acordo é assegurar a patente de medicamentos e vacinas e também toda a utilidade que isso teria é segurar esse acordo, TRIPS, é controverso. A ideia ou a solução seria justamente uma suspensão das patentes, uma suspensão do TRIPS para que outros países tivessem ou tenham mais acesso à vacina contra o coronavirus. O que está naturalmente relacionado a uma situação de exceção no mundo inteiro, com isso estariam, as vacinas poderiam ser oferecidas de uma maneira mais justa e igualitária com a suspensão da propriedade intelectual. Uma solução seria justamente os genéricos, que são medicamentos que não levam o nome da marca, mas têm a mesma composição e efeito, sendo por isso mais barato. Uma ótima ideia, que também teria que achar o que o governo também deveria achar. Eu cito novamente o Steinmeier, ninguém estará a salvo do vírus, a menos que todos estejam a salvo, mas isso não funciona muito bem, deste jeito. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Grã-Bretanha, Noruega, Suíça, Japão, Canadá, Austrália, Brasil, eles recusaram essa proposta da Índia e da África do Sul, iniciadas por elas. Mas, na verdade, apesar disso, outras, os países do Hemisfério Sul, grande parte dos países do Hemisfério Sul, eles apoiam essa iniciativa de suspensão das patentes. Mesmo assim, poucos países podem discordar, podem impor-se contra a vontade de poucos países, na verdade. Aqui, neste slide, nós podemos ver como que o financiamento das vacinas está distribuído. um argumento é que, sem a indústria farmacêutica, não haveria pesquisa. Mas, aqui, nós podemos ver neste slide, que, na verdade, não é nem um pouco detalhado, nós percebemos que grande parte do financiamento da pesquisa vem de recursos públicos. Naturalmente, também, há outras iniciativas, mas, a indústria farmacêutica, ela financia, na verdade, uma parcela muito pequena. com isso, nós podemos concluir que a vacina, na verdade, nos pertence. Aqui, nós podemos observar os risicos e os meios que são disponibilizados. podemos ver agora que os lucros que estão sendo feitos pela indústria farmacêutica estão aumentando, o desenvolvimento na bolsa está aumentando de acordo com o aumento dos lucros sobre a vacina. essa discussão que está ocorrendo na Organização Mundial do Comércio está sendo que os direitos humanos sobre saúde estão sendo ativizados a partir de lucros que estão sendo feitos pela indústria farmacêutica. Até hoje, mais de meio milhão de pessoas estão morrendo por ano em AIDS e de acordo com isso, toda a redução de custos em medicamentos para AIDS que estão ocorrendo pelo mundo estão sendo diminuídos. Dez mil morreram por causa dos altos valores desses medicamentos e por isso o título dessa palestra de hoje patentes matam. Essa tentativa de explicação sobre os estudos da TRIPS as nações mundiais estão colocando à disposição de muito dinheiro 6 bilhões de euros por ano. Posso repetir agora? Muitos lucros estão feitos somente pela indústria farmacêutica, mas os preços sobre as vacinas no interesse público estão muito altos. Não sabemos por qual preço a vacina está sendo realmente produzida. e isso seria um jeito de agir bem mais democrático se isso estivesse sendo revelado. que os preços de produção da vacina se fossem publicadas. a Ele foi decidido, por toda essa experiência, por exemplo, da HIV e Aids-Krise, não se lhe a uma logica, como eu mostrei, mais a legenda. O Pai, 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 o Pai... Uma forma de argumentar para defender essa falácia é de dizer que a farma indústria perderia muito, embora as verbas que são aplicadas a essa pesquisa venham do dinheiro público, está sendo negociada ainda. E nós esperamos que com a pressão da pública que as nações industrializadas também vejam o problema que nós enfrentamos e que se coloquem do lado de Índia e África do Sul e reconheçam que isso é uma boa ideia. A Organização Mundial da Saúde... A Costa Rica fez uma proposta muito boa à Organização Mundial da Saúde logo no início da pandemia. E aqui, através do CETEP, deve ser fornecido uma forma de que a propriedade intelectual, como know-how, dados, softwares e a tecnologia de informação deva ser apoiada... Esse CETEP... Então, essa CETEP será criada para coletar patentes e todas as outras formas de propriedade intelectual, tais como know-how, dados, segredos comerciais, software e para apoiar a transferência de tecnologia. Assim como o mundo da informática conhece, a criação de um banco de patentes não é nada novo nem revolucionário. já foi feito no passado com o combate ao Raifal e o AIDS, né? E isso foi muito... Teve muito sucesso, que o preço dos medicamentos Raifal é baixos e a doença foi controlada e diminuiu. Na verdade, não é nenhuma surpresa que os países do hemisfério sul tenham tido essa iniciativa de suspensão das patentes. Quase todos os países onde a indústria farmacêutica se concentra elas não participaram dessa iniciativa CETEP. E as reações da indústria farmacêutica não deixou esperar muito tempo. A Pfizer, por exemplo, ela considerou essa proposta como perigosa e a AstraZeneca ela sugeriu que a farma-indústria poderia disponibilizar alguns produtos farmacêuticos a uma pool e a maioria dos países industriais industrializados e eles participaram desse pool, desse banco o que no caso dos medicamentos para HIV funcionou, teve algum sucesso. As patentes têm um impacto catastrófico sobre como uma epidemia afeta a população as taxas de infecção e a mortalidade. As iniciativas do hemisfério sul estão certas mas elas ainda não são muito revolucionárias pois ambas estão localizadas dentro do sistema de patentes. os países industrializados eles têm encontrar um outro caminho para reagir à crise eles continuam ainda eles continuam elas continuam presas ao seu sistema e eles também têm um grande interesse e eu sempre repito só todos estarão a salvo quando todos estiverem salvos na verdade o que eles fazem é o que os países nos últimos anos fizeram e o que agora é proposta uma espécie de cooperação público-privada e uma coisa que eles começaram é uma iniciativa chamado ACT faça alguma coisa tu vai é a abreviação é acesso ao COVID-19 e até a Organização Mundial de Saúde está junto e várias fundações é um projeto principal de cooperação público-privada nós vamos recapitular isso O caso da escassez de medicamentos essenciais em primeiro lugar de empate por causa da pressão da Microsoft. Através desse processo, os lucros da empresa puderam ser aumentados. Gates agora usa esse dinheiro no âmbito de sua fundação para financiar vacinas, entre outras coisas, como é chamado de filantropo-capitalismo. A fundação de Gates não é uma causa, mas se toma de privatização da saúde mundial. Eles querem impedir que as patentes sejam canceladas como um meio para o povo. Na lógica que essa aliança oferece, acima de tudo, os atores do setor privado, um espaço para desenvolver a caridade. Mas a questão que as vacinas devem ser um meio para o povo todo, continua sem respostas. Principalmente nos países do sul, que continuam presas nas decisões das pessoas que as regem, que não dão nenhuma resposta em relação a isso. Nós temos agora, podemos agora entender bem melhor, que as patentes são caras. As patentes fazem com que os medicamentos sejam mais caros. As patentes são caras, sim, mas com isso elas são bastante desiguais. Aqui podemos ver, por exemplo, uma demonstração de trabalhadores em textilhos no Paquistão, que estão tendo bastante dificuldades econômicas, porque os textilhos que estão sendo pedidos depois da pandemia não estão sendo repetidos. Toda essa pergunta não é somente uma pergunta sobre a vacina, mas sobre muitas outras formas do capitalismo, das produções dentro do capitalismo. Onde as relações, podemos ver aqui uma foto de um grupo cubano que trabalha na saúde, estão fazendo uma viagem para o sul da África, para ajudar lá no sistema de saúde. Então, isso significa que a solução seria, na verdade, bem mais fácil se nós conseguíssemos destruir totalmente com o vírus do Covid-19 e as patentes, décimas nas patentes, um valor mais social. Não valeu o filme? Faz, Júlio. Faz, Júlio. O que podemos fazer? Assine a petição. Assine e siga no Telegram. Bom, chegando ao final da minha apresentação, uma política sanitária que seja eficiente de maneira global e que seja justa aos direitos humanos, elas devem considerar o seguinte, as patentes pertencem a nós, as pessoas. E por que uma patente deve ser suspensa? Nós podemos lembrar do caso da Polio quando o cientista que descobriu a vacina da Polio, ele perguntou a quem pertence o sol. E com isso ele suspendeu a patente de sua vacina e com isso a paralisia infantil, até hoje ela está praticamente extinta. O que nós precisamos é uma política que seja voltada para os direitos humanos, que seja global e que considere esses medicamentos, a vacina como um bem comum de toda a humanidade. Aqui, o desenvolvimento de pesquisas e inovação deve ser garantido a todas as pessoas. Colocar o princípio das patentes, questionar o princípio das patentes não é uma coisa que vai acontecer por si só. Por isso, nós fizemos uma cooperação, estamos cooperando com várias outras iniciativas de países do hemisfério sul e, no momento, o que nós estamos percebendo é que nunca como antes temos um privilégio de ter acesso a uma vacina de uma maneira injusta. e, bom, nós podemos nos sentir vacinados como se nós estivéssemos usando um jeans fabricado de maneira injusta em outros países. Imagine, eu estou muito feliz de falar aqui neste congresso e agradeço a todos vocês. Obrigado, Aner, por essa palestra muito interessante. Nós temos já aqui algumas perguntas no Twitter. Beleza. Nossa primeira pergunta da internet. Como é que a evolução de imposto é que a evolução de medicina vai ser organizada e, ao mesmo tempo, performante, e também financiada, se possui? Ok. Como que será financiado? Como que pode-se financiar medicamentos e vacinas sem patentes? Bom, interessante que a consideração, essa ideia de que só pode ser pago, só pode ser financiado por meio de imponentes. A Organização Mundial da Saúde já demonstrou que a pesquisa, ela pode ser financiada, ela é financiada através... As indústrias farmacêuticas, ela economiza dinheiro, na verdade, através do financiamento público. A questão não é... A indústria farmacêutica, a questão não é se a indústria farmacêutica vai ou não ganhar dinheiro, para cobrir os seus custos, mas é a distribuição dessas... dos medicamentos para todo mundo. É exatamente isso, o que é a questão, que as verbas que são utilizadas são públicas. E agora, o que a farmacêutica faz de falar que ela é a única responsável responsável por tudo isso, é um mito, não é verdade. E que não tem capacidade de aceitar esse tipo de situação, onde a maioria das pesquisas são bancadas por dinheiro público e vem do governo e depois, dessa forma, causar uma perda na democracia. é uma outra pergunta. Nesse conceito, tem uma outra pergunta? As nações mais fábricas teriam uma possibilidade de conseguir a vacina? Não automaticamente, é claro, por exemplo, como no continente africano, no qual eu me conheço um pouco melhor, há muitos anos, essa região, ela tem muitas capacidades de produções, a vacina é muito complexa e você não pode simplesmente produzir ela dentro de uma fábrica de textil, por exemplo. Você teria que ter sido conversado muito mais cedo nessa produção. Então, eu acho muito importante sobre, muito além do corona em si, que é na forma de ajudas econômicas que a produção tenha uma ajuda. Por exemplo, em Bangladesh e na Índia, eles têm muitas boas fábricas onde as fábricas estão sendo produzidas e essa produção está sendo enfraquecida através da rígida patente que está atrapalhando muitas nações mais pobres para produzir as vacinas. A última pergunta em relação a isso, uma outra pergunta que vai um pouco além do tema. Vamos dizer... Não entendi a pergunta, você poderia repetir ela, por favor? de dificuldades de produção do medicamento. Então, no que diz a vacina do corona, é muito interessante que ontem teve uma notícia na Alemanha que agora na IONTECH não está nas condições de produzir a vacina com velocidade. As vacinas estão sendo um partido liberal aqui da Alemanha está dizendo que precisamos pensar sobre as patentes e isso a OMS está... A receita da vacina precisa ser distribuída para o povo porque é uma questão de humanidade. Estamos tratando aqui de um problema global em que a Alemanha, por exemplo, está falando sobre ações mais pesadas em relação a isso. O principal problema no momento é que está faltando uma vontade política em relação a isso. Devemos resumir agora que as nações industriais não querem fazer isso em relação às patentes, de dar ao povo as patentes. quantas empresas estão no TRIPS, APCOM? Estão no acordo TRIPS. As empresas que fazem parte do acordo TRIPS desde os anos 90... TRIPS Bom, agora aqui no caso dessa apresentação, o que nós temos é um pequeno número de empresas que têm muita ação de lobby. eles contribuíram para que o TRIPS tenha determinadas normas de patente que são muito rígidas e inflexíveis, como no caso da Pfizer. agora as desvantagens no caso da produção de medicamentos para... isso acarreta muitos problemas, muitas desvantagens para a produção em massa. aqui uma questão relacionada a licenciamento de patentes. Isso não seria uma solução? Por exemplo, a sua questão de subvenção. Uma possibilidade seria de fato a subvenção. aqui essa ideia seria justamente na direção do que a Organização Mundial da Saúde propõe e seria justamente uma solução pragmática e uma... justamente de fornecer a todas as pessoas uma vacina segura. Agora, a questão é que a licença ela só pode ser fornecida de uma... só pode ser oferecida voluntariamente pela indústria farmacêutica. Já aconteceu no passado com alguns medicamentos e no caso o pagamento dessa licença permitiria que os medicamentos, as vacinas sejam produzidas em outros lugares. agora no caso da Sêneca, por exemplo, na Índia já se produz a vacina, mas muitas empresas elas recusam-se a isso. A política tem diferentes níveis, tem diferentes formas de intervir, mas se nós vemos a indústria como superpotente. Há também a possibilidade de, através da Organização Mundial da Saúde, dizer que há determinados parâmetros, medidas que devem ser adotadas, como por exemplo, aqui na Alemanha temos a lei de proteção de infecções. A política nas nações industrializadas, ela tomou uma decisão muito importante, embora só a perspectiva epidemiológica, não faz muito sentido essa questão da compra de licenciamentos. Aqui temos a questão se os países mais pobres simplesmente não poderiam ignorar as patentes, não só com relação ao corona, mas de modo geral. Bom, há naturalmente exceções no passado, nós vimos para os países realmente muito pobres, que foram, na verdade, muito polêmicas, pagam-se no fim das contas um preço muito alto. O que nós percebemos é que nos últimos anos milhões de pessoas vieram a falecer. O perigo para esses países mais pobres é muito grande. A questão é que elas simplesmente não podem fazer, de onde elas vão obter essa possibilidade de estar numa fábrica e simplesmente começar a produzir. Isso não seria tão simples. A questão é a seguinte, nós precisamos produzir medicamentos dentro do interesse sanitário, aquilo que é necessário e, na verdade, fazer pressão para que haja ajuda financeira para os países em desenvolvimento. Nós já vimos algumas coisas de alguma forma até banais. Vejamos o caso do México. houve um caso de proibição de açúcar que vinha dos Estados Unidos porque as pessoas, porque houve um grande índice de diabetes e a indústria americana açucareira impôs sanções ao México e, com isso, eles tiveram que, no fim das contas, pagar uma soma imensa ao governo americano, à indústria açucareira americana. Isso é um exemplo que demonstra que determinados acordos, determinados eles precisam ter prioridade. O nosso tempo está acabando. Eu agradeço novamente por essa palestra super interessante, mas aqui temos mais uma última pergunta. Mas nós não temos mais tempo. Tudo bem, mandem a pergunta por e-mail. Nós temos aqui www.medico.com.br e vocês podem nos enviar as perguntas por e-mail ou através de outros canais e nós ficaremos muito contentes. Nesse ponto, a todas as pessoas e aos streams, podem entrar no site do médico e perguntar, fazer mais perguntas e nós continuamos agora com o nosso News Show. Tenham um bom dia e tenham e até mais. Tchau. 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 Tchau.